Logo pela manhã, agentes de saúde de Paranavaí, atiradores do tiro de guerra e agentes do SESC se reuniram em frente ao TG 05010 para realizarem mais um mutirão de combate à dengue. Desta vez, o bairro escolhido foi a Vila Operária, onde o índice de infestação do mosquito está alto. Os agentes foram de porta em porta nas residências, realizando orientações aos moradores quanto ao combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. O mutirão foi realizado pela Vigilância em Saúde em parceria com o tiro de guerra de Paranavaí. Os atiradores e também os agentes vistoriaram diversos terrenos baldios, visitaram diversas casas, passando informações aos moradores. De acordo com a Vigilância de Paranavaí, essa ação deve continuar e deve se estender por diversos bairros da cidade. A gente está fazendo esse trabalho na Vila Operária porque tem a circulação viral. A presença do mosquito também está muito alta aqui. Então, junto com o tiro de guerra, a Prefeitura está fazendo esse trabalho de eliminação de focos. A gente está fazendo uma arrastão para eliminar tudo aquilo que acumula água. Então, dividimos a Vila em alguns setores e hoje esse setor aqui vai ser contemplado com esse trabalho. Dêem um problema de saúde pública, né? Cada um tem que fazer a sua parte. A Prefeitura está fazendo a parte dela, então cada um tem que fazer a sua parte realmente. Além das visitas, os agentes e voluntários também recolheram uma grande quantidade de lixo que poderia servir como abrigo para o mosquito. É importante as pessoas terem essa conscientização que o perigo está na nossa casa também, né? Hoje nós visitamos uma casa que encontramos, inclusive, larvas, né? Focos do mosquito e essa casa estava impecável em relação à higiene, né? Por mais que tivesse esse foco em uma planta que é aquática, né? As demais plantas, os demais locais da residência estavam impecáveis. Então, assim, são detalhes que a gente tem que observar dentro da nossa casa, né? Às vezes a gente não percebe pequenos detalhes que podem juntar focos de dengue. De acordo com a vigilância, dados do último boletim mostram que o município notificou mais de mil casos suspeitos da doença. Deste total, 114 casos foram confirmados e 1.370 descartados. Além disso, 100 casos ainda estão sob suspeita da doença. Número preocupante para a cidade. É positivo, Rodrigo. Estamos aqui hoje, nessa manhã, para fazer aí um mutirão, né? De combate aos focos de dengue. A gente agradece aqui a vigilância sanitária da sociedade, do município aqui de Paranavaí pela oportunidade. A função aqui do tiro de guerra, além de formar o reservista do Exército Brasileiro, ela é uma das funções também é apoiar em causas sociais, em tudo aquilo que for trabalhar em prol da sociedade. Aqui, no momento, foram feitos vários testes e nós estamos com alto índice de casos de focos de dengue. Então, nessa manhã, nós faremos esse mutirão aí para tentar eliminar o máximo de focos possíveis.